Eu comecei a sentir um incômodo, uma dor de cabeça em casa e aí eu entrei em contato com a parte médica aqui do clube. Eles me orientaram ao que fazer, essas dores foram se agravando. Três dias depois eu comecei a ter crise de tosse. Fiz mais um dos testes como protocolo do clube aqui e acabei testando positivo. Ou seja, uma semana depois eu senti o primeiro sintoma, que era a dor de cabeça, eu já fui encaminhado para o hospital, internei numa terça-feira, na quarta e quinta eu tive muita dificuldade. Relato dos médicos que eu não lembro, faltou oxigenação no cérebro e aí eu tive essa dificuldade respiratória e na sexta-feira eles decidiram me entubar. Fiquei sete dias entubado, no qual eu não lembro, nesses dias. E depois que eu fui entubado, passei mais seis dias na UTI, dias de muita dificuldade, muitas dores no corpo todo, dificuldade ainda em respirar, muita confusão mental. Então minha parte psicológica ficou bastante abalada porque eu não sabia o que era verdade, o que era fruto da minha imaginação. E depois desses seis dias eu fui melhorando, fui tendo informações que os meus sinais estavam cada dia melhores e aí fui direcionado ao quarto, onde eu permaneci mais dois dias e meio e depois fui direcionado para casa. E essa recuperação em casa nos primeiros cinco dias, muito difícil, onde eu não conseguia nem ficar sentado para me alimentar, me alimentava deitado, porque eu tive muita perda muscular, né? A minha parte motora ficou muito agravada. Achei que seria muito difícil, mas não imaginava que ia ser ao extremo essa minha recuperação aí pós internamento. Então, eu fiz algum, eu fiz novamente alguns testes, né? Por protocolo do clube. O clube me deu toda a liberdade e teve toda a paciência comigo, meu retorno gradativo, de acordo com a minha sensação, até evitavam que eu passasse muito tempo no clube para que eu não tivesse um desgaste muito grande. E cada dia eu fui conseguindo evoluir em questão de tempo, passar mais tempo dentro do clube. Comecei a me exercitar e fui recuperando a minha parte motora, minha parte física e a minha parte de segurança, né? De estar no dia a dia novamente. Então, assim, foi um dia após o outro eu tendo uma melhora significativa a cada dia. Quem me via num dia, já me via no dia seguinte, já percebia uma diferença notável aí, né? E agora eu estou me sentindo extremamente bem, seguro para fazer o que eu estou fazendo. O clube, lógico, tem o cuidado de estar perguntando e estar preocupado, né? Coletando informações diárias, mas hoje eu estou bem tranquilo aí e bem perto de conquistar minha forma física total. Confesso que não, a princípio, não na expectativa de estar no banco de reserva, né? Mas só de poder voltar, atuar, estar participando dos jogos. Eu já tinha pensado, eu já agradeci muito a Deus por essa possibilidade, porque para quem acompanha uma evolução aí pós-Covid, são poucos os casos que têm o sucesso que eu estou tendo aí dentro da recuperação, né? Então, agradeço muito e sei que é um momento muito especial para mim. Ah, eu acho assim, que a missão, a maior missão é levar informação, né? Poder replicar essa informação e cada pessoa vai absorver o que é de bom para ela ou não. Se eu pudesse deixar uma mensagem é que as pessoas tenham consciência que é necessário se cuidar, não se cuidar só em relação ao vírus, mas cuidar da sua saúde, né? Se eu não fosse um cara ativo fisicamente, provavelmente eu não teria uma reserva de saúde para lutar contra essa doença e os médicos direcionam muito a minha retomada aí ao dia a dia, as minhas rotinas, por causa da reserva de saúde que eu tinha. Então, assim, além de cuidar do vírus, tomar as preocupações e as precauções que a gente tem aí como informação, né? Diária, cuidar da tua parte de saúde, enfim, para que o teu organismo esteja fortalecido e seja algo que some aí na sua proteção diária.